Olha eu aqui de novo pra você que adora viajar e tá acompanhando essa série aqui no meu canal. Eu tô falando sobre 30 cidades que eu passei na minha volta ao mundo. Tá tudo lá no episódio 32. Se você ainda não viu, é só clicar aqui ó, nesse cartãozinho, nesse card, pra assistir o episódio completo. Hoje eu vou falar da imagem que tá lá, que é a número 18. Vamos então dar um pulinho hoje lá em Budapeste, na Hungria. E essa imagem que você tá vendo, essa foto, eu tirei lá do alto do castelo de Buda. E essa é a ponte das correntes, que separa Buda de Peste. Eu vou explicar um pouquinho agora aqui pra você. Vamos comigo então? Simbora! Partiu! Pois é, é isso mesmo. Essa ponte aí foi construída pra ligar as duas regiões da cidade. Buda e Peste. Lá na parte Buda é onde fica o castelo de Budapeste, o castelo de Buda. Que é de onde eu tirei essa foto aí, lá de Simão. E é de lá que eu pude pegar um pouquinho dessa imagem linda, lá do lado Peste. Que é onde, inclusive, fica o Parlamento Húngaro. Um prédio super diferenciado, muito bonito na cidade de Budapeste. E ó, vou ser sincero, Budapeste tá entre as top 5 aí, talvez top 10 ou top 5 de cidades que eu já conheci. Ela é realmente especial, porque tem muita história, muita diversão, muito diferente assim. O astral da cidade é muito legal, dá pra você ir em vários lugares muito interessantes pra conhecer várias atrações em Budapeste. Tanto do lado histórico, quanto do lado diversão. Se o assunto é história, tem muita coisa, tanto do lado Buda, quanto do lado Peste. O lado Buda tem um pouco mais de uma região histórica, muitos cafés diferenciados. E do lado Peste, é onde tem alguns prédiozinhos mais moderninhos, mas também tem muita história. Do lado do Parlamento Húngaro, fica um monumento, que na verdade é uma instalação ali, uma obra muito importante, que são os sapatos no Danúbio. Esses sapatos são uma homenagem aos judeus que eram mortos ali no Rio Danúbio. E eles eram obrigados, antes de cair no rio, a tirar os sapatos e deixar ali nas margens do rio. É uma história bem triste, mas esse monumento é muito importante na cidade. E vale a pena visitar bem pertinho do Parlamento Húngaro, no lado Peste. Para quem quer conhecer um pouquinho também da história durante o nazismo ali, das vítimas do Holocausto, o que aconteceu na Hungria, tem também a Casa do Terror, que conta um pouco de toda a história, o que aconteceu nesse país ali durante a Segunda Guerra Mundial, durante a invasão dos nazistas no país, e também ali, especialmente na cidade de Budapeste. E aí, além disso, tem também o monumento aos heróis, tem muita coisa voltada para esse momento da Segunda Guerra. E é lógico que também tem o lado divertido de Budapeste. Eu gostei muito, um dos lugares que eu mais gostei é um bar nas ruínas ali da Segunda Guerra, que eles transformaram num bar, na verdade, e é o Simpla Kert. Ele funciona como bar à noite e nos finais de semana funciona como uma feira de orgânicos e de produtores locais. Comi um queijinho lá, sensacional, inclusive, de um produtor local, estava excelente. E tem também os parques com as piscinas termais, que são super tradicionais lá na Hungria. Lá em Budapeste, ó, tem um monte. Tem alguns públicos que você paga até baratinho, tem direito à toalha, você pode entrar e pegar ali um banhinho ali quentinho, naquelas piscininhas termais, também vale a pena. Só não vale se você for na época do verão, porque é muito quente na cidade. Eu estava lá mais ou menos nessa época, estava muito calor. Eu deixei passar essa piscininha, mas quero voltar lá para pegar num dia de frio, que deve ser muito legal, né? Não dá para perder. Tem o Mercado Central também, do lado Peste, tem muita coisa interessante lá na cidade. Eu até fui no Museu do Pinball. Eu que adoro uma máquina de pinball, tenho uma aqui em casa, adoro um pinball. Eu conheci um museu que existia lá com várias máquinas históricas e foi um passeio até bem diferente. Se você gosta de pinball, de fliperama, eu indico esse passeio aí para você também. E uma dica de prata bem legal para se fazer é alugar uma bicicleta e dar uma volta na Ilha Margarida, que é um parque das Margaridas, um parque muito arborizado e tem muita coisa legal lá, uma fonte. Dá para dar um passeio legal de bicicleta e aí você pode, inclusive, aproveitar e passar pelas pontes, passar pela Ponte das Correntes também, tudo de bike. É um passeio legal, super bacana dar esse passeio de bike aí pela cidade de Budapeste. E quando o assunto é comida, é lógico que tem essa parte aqui, né? Se eu estou falando então de eat, eu vou dar uma dica para vocês. Ó, campeã, você não pode deixar de experimentar o langos. O langos é mais ou menos uma pizza, parece uma massa de pastel e vende em quase todo lugar. Eu comi lá no parque, na Ilha Margarida, lá no Parque das Margaridas, que estava, ó, excelente. Muito gostoso mesmo. Tem também o goulash, o famoso goulash, que é uma carne super bem temperada, que fica horas ali curtindo no molho, um pouquinho de páprica. E ele serve ali em vários lugares também. Tem vários restaurantes. O goulash é super tradicional e é lógico que uma delícia. E outra comidinha bem simples, que tinha em vários cantos da cidade, nos carrinhos, é um pão que eles enrolam num cilindro, assim, e também enrolam na madeira. Colocam para assar esse pão, bem fininho. No final eles tiram do forno e polvilham com açúcar e canela. Também põem um pouquinho de nozes, amêndoas. É uma delícia. Mas o nome é bem difícil. Pera aí que eu tenho que olhar primeiro aqui o nome para falar para você. Já olhei o nome aqui agora. É o Kürtos Kallax. Difícil, né? Rapaz, eu vou te falar que a língua húngara é muito complicada. Ainda bem que tem muita molecada lá. Os jovens todos falam inglês praticamente. É só mais difícil encontrar o pessoal mais idoso falando inglês. Mas dá para se virar tranquilo. E aí você sai pedindo essa comidinha, come bem, se diverte pra caramba e ainda vê muita história bem ali de pertinho. Shhh! E hoje o episódio aqui sobre Budapeste foi só para contar um pouquinho das minhas experiências lá nessa cidade incrível, top 5 para mim, da minha volta ao mundo, hein? Muito, muito, muito excelente. Quero muito voltar. E quem sabe eu não volto em breve. Hum, será? Surpresinha? Aguarde! Se você gostou desse vídeo de hoje, então, ó, deixa aí o seu joia, deixa seu like. Aproveita para colocar nos comentários se você tiver alguma dúvida de Budapeste e quiser saber um pouquinho mais dessa cidade aí que é, ó, espetacular. E aproveita também, ó, para se inscrever aqui no canal. Compartilha também esse vídeo. Amanhã tem mais uma cidade aqui para contar para vocês mais uma experiência. Volto então amanhã. Um grande abraço, um beijo, um queijo. E aproveitar que hoje foi o aniversário do meu irmão. Deixar aqui um grande abraço para o Tiago Prata, meu irmãozinho. Quem sabe a gente não viaja para lá de novo para Budapeste, hein, Tiago? Um grande abraço para o Tiago Prata, meu irmãozinho.